Um jornalista vazou uma informação importantíssima de bastidores sobre o Tiago Carpini. A informação tá aqui, ó, e eu já vou te mostrar. O negócio é sério. E eu gostaria que você resumisse o trabalho do Carpini no São Paulo em uma palavra e escreva ela aqui embaixo no espaço dos comentários. Eu vou te mostrar também o que a mídia esportiva falou do Rames Rodrigues. Será que o craque tá agradando os caras ou não? Então, meu amigo, antes de tudo, já vai deixando o like no vídeo. E, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, independente do clube que você torce, que é a que eu falo de futebol sem clubismo. E vou te pedir um favor, me ajuda a bater a meta de 180 mil seguidores aqui no canal clicando aqui no inscrever-se que tá aqui embaixo, tá bom? Dá essa forcinha aí e agora sim, vamos para os assuntos do vídeo. Essa questão do Carpini, ela não vai parar. Já há um consenso na torcida do São Paulo que não quer o cara. Isso não vai parar. E cabe à diretoria acreditar ou não no trabalho e bancar se acredita. É isso que a diretoria tem que avaliar. O trabalho, na opinião deles, é bom? Pode evoluir? Pode melhorar? Eles acreditam que o que tá sendo feito no dia a dia pode fazer com que daqui a pouco o time jogue melhor? Se eles acreditam nisso, eles têm que bancar. E bancar até publicamente. Chegar e falar, olha, nós acreditamos. Não é só mantê-lo, né? Porque nesse momento ele tá precisando também ser protegido, se for o caso de permanência. Se a diretoria acredita, acho que seria interessante protegê-lo publicamente. Mas, se a diretoria acredita que não vai sair disso aí, eles têm que tomar decisões. Dificilmente acho que vai mudar. Vai ser bem difícil mudar essa questão de opinião de torcida, de vai, de pegar no pé. Acho que já pegaram, já tem uma grande maioria já que acredita que não vai dar certo, que não vai servir. Aí cabe a diretoria, se acredita no trabalho e contra a opinião popular. Vai lá e banca. Aí eles têm que fazer uma avaliação do que eles querem. Eles que contrataram o treinador, faziam uma avaliação. Era isso que a gente esperava? A gente acredita que pode melhorar? Ou, se for na opinião popular, aí eles vão tirar o carpini até antes do jogo de sábado. Quem me segue há um tempo sabe o meu pensamento com relação a treinador de futebol. Tem que dar tempo pros caras trabalhar. E ponto final. Porque nada acontece da noite pro dia. E o Carpini tem apenas 16 partidas como treinador de São Paulo. É muito pouco, você não acha? E se você tá bravo comigo nesse momento, já tá escrevendo aí um monte de desaforo, calma, calma, vai por mim. Eu defendo tempo de trabalho ao treinador. Só que o Carpini, curiosamente, fugiu a regra. O Carpini é um cara inteligente, tem potencial, um baita do futuro pela frente. Só que o São Paulo precisa de um treinador pronto, pra já, para atender o presente. Esse aqui é um ano de libertadores. E o Carpini mal sabe o que é uma Série A de um campeonato brasileiro. E o que eu vejo nessa diretoria do São Paulo, sobretudo no Júlio Casares, é o medo de reconhecer os erros. E o Carpini foi um erro da diretoria. Justamente por ser um cara que não esteja pronto. Olha só, o Corinthians tirou o treinador do Cuiabá, aquele português. O cara é bom. O Carilli foi para o Santos. Olha o jeito que o Santos está jogando, rapaz. O Santos, hoje, é um time envelhecido. Tem bastante veterano ali. Mas olha o padrão de jogo que o Carilli deu para o Santos. É incrível. E aí, quando a gente olha no São Paulo do Carpini, não conseguimos enxergar uma evolução. O São Paulo ficou parado duas semanas. Voltou contra o Tadieres, pareceu um catado dentro de campo. Ali até deu para a gente culpar o azar, né? Porque perder três jogadores só no primeiro tempo é uma coisa que não acontece sempre. Mas aí você vê o São Paulo jogando em pleno Morumbi contra o Cobressal, que é o último colocado do campeonato chileno e ainda não ganhou esse ano. Meu amigo, você olha o São Paulo jogando e chega a dar desespero. Tá, tudo bem, ganhou, né? Tem os desfalques, mas, cara, esse plantel do São Paulo que estava disponível para o Carpini é muito melhor do que esse tal de Cobressal. Sem contar as substituições que ele fez, hein? Chegou uma hora que a gente olhava para dentro de campo, você não conseguia entender qual que era a formação ali. E essa partida foi só contra o Cobressal. Imagina quando pegar uma equipe mais cascuda. E é importante deixar claro que eu não sou aquele tipo de torcedor que às vezes gosta que alguma coisa dá errado para ter razão. Eu não sou assim. E é por isso que eu digo, o Carpini deveria cair agora, enquanto há tempo. Aí o cara sai por cima, derrubou o tabu, foi super campeão do Brasil aí, né, da Supercopa contra o Palmeiras. Agora, saindo com a vitória, fica melhor ainda, né? Mas, e aí, será que o Carpini vai mesmo ser mandado embora? Rapaz, tem uma informação quente de bastidores aí, hein? Dá uma olhada nisso. As informações que chegam do Morumbi, dão conta que não haverá nenhum movimento para tirar o Carpini, não. Porque a direção de São Paulo sentiu o respaldo dos jogadores do São Paulo ao Carpini, não só no intervalo, como no final do jogo. Então, a informação que chega é que não haverá, eu acho que não tem que ter mesmo. Há dois jogos atrás, jogo lá em Córdoba, perguntaram para o Júlio Casares se ele ia tirar o Carpini. Ele falou, pô, ele só tem 15 jogos, 14 jogos, né? Teve o 15º, o 16º, hoje seria o 17º. Não, hoje o 16º. Se com 14 não era para sair, eu acho que não tem que sair mesmo, não. E pelas informações que chegam, não mexerão no cargo do Carpini hoje, eu acho... Mas tem que parar, que vocês são de saco, né? Se perder hoje cai, perder no Fortaleza cai. Se for ficar assim, é melhor sair logo. Mas se for para dar respaldo, eu acho perfeito o que foi feito. Agora, ele não cai, mas ele vai cair. E você, da turma do Fica Carpini ou Fora Carpini? Comenta aí. O Carpini, vocês acham que ele pode morrer abraçado com o Rames? Ou para sobreviver, ele tem que deixar o Rames de lado? É, empurraram esse problema no colo dele. Então, quem empurrou esse problema no colo dele, que ajuda a resolver. É injusto. É injusto virar para o Carpini e falar, agora resolve aí. Um problema do tamanho do Rames. Um cara do tamanho do Rames. O Rames só tem muita pressão pelo tamanho que ele tem. Ele só é tão cobrado pelo tamanho que ele tem. Ele é cobrado no São Paulo pelo que ele faz de relevante na seleção colombiana, por exemplo. Aí virar para o Carpini, um técnico que você contratou lá no início do ano e falou, é início de trabalho, é jovem, vai aprender a lidar, mas tem a somar. Aí virar para um cara e falar que um grande problema do gigantesco São Paulo está na mão do Carpini resolver, pô, é sacanagem, falando português claro. É sacanagem com o cara. E eu não estou... Ah, o trabalho dele tem problemas. Claro. Regrediu. As declarações dele, em alguns momentos, foram, sabe, estavam desalinhadas com a realidade. Quando ele fala, semana passada, que não dá para prescindir de um talento como o Rames. E há dois meses atrás, ele fala, não, para jogar não tem essa. Não vai se escalar pelo tamanho. Tem que estar, sabe, jogando como time, operário que é o São Paulo. Agora, colocar, toma aqui essa bucha aqui, ó. Tem quatro caras na mesa para resolver. Bota na mão do Mar Novo. O cara já está cheio de problema dentro do time para resolver. Aí é covardia. Eu não posso pegar, tecnicamente, e achar que o São Paulo tem um problema de construção, porque quando o São Paulo, por exemplo, não tem aproximação com o Rames jogando do jeito que ele joga. Vou ser bem claro. O São Paulo está tentando se adaptar ao Rames. Que era uma coisa que o Belmonte, numa entrevista para a ESPN, né, para o Plirão, disse que o São Paulo não faria. O São Paulo está tentando se adaptar ao Rames. A ideia de você deixar o Rames solto, três zagueiros, dois volantes, dois alas avançando, jogar com dois atacantes, é o time tentando facilitar ou tentando tirar desse jogador o melhor que ele pode oferecer. O meu questionamento, eu até entendo quando você fala sobre o jogo de hoje, porque, repita, o time que não ia atacar o São Paulo, então dá para você fazer. Isso. Dá para você fazer. Agora, o meu questionamento, o São Paulo tem que fazer isso. Porque no final das contas, o São Paulo arrancou o gol na pressão. que é exatamente como fazia no passado, de outro jeito, com uma outra intensidade, com dez jogadores marcando alucinadamente no campo de frente, uma arquibancada contaminada positivamente por isso e gritando que nem louca. Então, eu não sei se o São Paulo está no caminho certo. O time com o Rames em campo fica mais inteligente, só que fica lento e pesado. E se o adversário sacar, coloca dois caras para marcar ele e acabou. Você matou a inteligência do time. E nessas, ele tem que voltar para buscar a bola perto do zagueiro. E aí, quando você olha, o meio campo está com um buraco imenso ali. Mas olha como é o futebol. Contra o Cobressal, o Rames jogou praticamente a partida toda e jogou bem. E ele conseguiu participar dos dois gols. E é isso que a gente quer ver. O Rames cada vez mais participativo. E eu gostaria de saber da sua opinião referente ao Rames Rodrigues. O que você achou da partida dele? Comenta aí. E agora eu vou colocar o desabafo do Caleri e também do Luciano para você tirar as suas conclusões. O negócio foi forte, hein? E foi uma direta aí para os torcedores. Só que antes eu peço que você repara aqui no comentário fixado que tem o link da 1xbet, que é o meu patrocinador. Quem está chegando agora não sabe, né? Por isso que eu vou dar uma pincelada rapidinho. A 1xbet é uma plataforma de aposta esportiva que é conhecida no mundo inteiro. Dona das mais altas cotações do mercado. Tem milhares de opções de eventos rolando simultaneamente. Não tem só futebol. E para quem se registrar com o meu cupom 1XRENATO, vai ter direito a 100% de bônus do valor do primeiro depósito. Fez lá o pix do valor, vai ter o dobro em bônus para se divertir. E vai até 3 mil reais. Era 1.560, agora foi para 3 mil reais. Que maravilha. Vem comigo para 1xbet. Muita gente criticando. Assim, eu não vejo muito essas partes de redes sociais, esses negócios. Ainda mais agora, porque eu estou bastante focado. E o importante é a gente acreditar no trabalho que está sendo feito. Muitos não acreditavam também que ano passado a gente ia ser campeão. A gente foi campeão ano passado, no começo do ano campeão de novo. E do tempo que eu estou aqui, muito tempo da temporada é desconfiança. Mas a gente acaba dando uma resposta. E espero que dessa vez seja diferente a gente ter essa resposta para a torcida. Aliar o melhor possível para começar o sábado aqui com Fortaleza, o Brasileiro, da melhor maneira possível. E tentar seguir melhorando o que a gente vai conseguir. Porque o ano passado aconteceu o mesmo. A gente, por essa época, foi xingado. Todo mundo, ninguém prestava. E depois o Morumbi festejou sendo o Capão da Copa do Brasileiro. Então, os reclamos são válidos. Vamos tentar melhorar muito para o que o sábado torcedor outra vez esteja com nós e podamos dar uma alegria. E até a próxima. Tchau.